Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Matheus Eu estou jogando aqui GTA Senas por Computador E a gente está aqui com... Rodrigo Hoje a gente vai usar todos os códigos que eu tenho Vocês não vão ver, mas eu vou usar todos os códigos Vamos começar pela hatchback Pronto Pronto Vamos agora começar... Com o que? As melhores armas Pronto Cadê as armas? Não, não Ah, a gente pega e fica ali, não some não Vamos pegar... Nossa chama Tá pegando fogo bicho Vamos colocar fogo em tudo Opa, parece que eu esqueci de colocar vida Ai vida, vida, vida Cadê a vida? Ai vida infinita Desculpa Só que não sei se você vai aguentar Não sei se você vai aguentar Ela aguenta sem rodeo Não, eu digo aguentar de você ficar esperando até dar uma volta Ah, dá pra você dar uma deslizada no chão também Ah, dá pra você dar uma deslizada no chão também aqui Ai, acabou a bala Errou Para Para Eu não paro de nada Para Eu apaguei fogo numa bicicleta ali Cadê ele? Tô pegando fogo Tô pegando fogo bicho Tô pegando fogo bicho K, J, K, S, P, S, P, S, P, J Ué, não era vida infinita? É, o que tá escrito aqui pra folha tá escrito vida infinita Não entendi também Eu peguei da internet Internet não é confiável não Né? Então Tá bom Não preciso de tutorial Você joga de tutorial Você não tem um save de 100% não? Eu posso baixar Mas eu não tenho Porque eu comprei ontem Esse jogo só está longe Então sem árvores vai ter que ligar o fio Sai daqui, sai aqui Uma briga ali A treta Bota Diabo Agora vamos pegar outro Que se chama Não, policial Sai daqui policial Deixa eu pegar um código aí Você pode vir atrás Que eu acho que nem vai conseguir Mas eu vou precisar de um carro e do código Mais um bom Aqui E Pronto Agora você pega um carro Agora você pega um carro Olha o carrinho voador Olha o carrinho voador Ah eu podia ter colocado o código de paraquedas Ali E ele tava caindo mesmo Pra onde que a gente pode ir? Fala ai algum lugar Não sei Vai no aeroporto Vou pousar lá no aeroporto Nem sei onde é o aeroporto Tanto tempo ali É map É Um burro aqui Opa O que eu dei place Opa Opa É Acho que é ai A gente vai voando mesmo Que chega rapidinho Acho que Acho que o cara que criou esse código Deve voar muito né Rodrigo É Vamos voar baixo Queiro Não sei porque eu não tô conseguindo mexer nas configurações do jogo Quando eu coloco a configuração do negócio Olha Chegou O jogo O jogo trava O jogo não aguenta né Não Aguenta sim Como que tá aguentando? GTA 4 Ai meu Deus 3 Olha a conta de dinheiro que eu ganhei só Só por causa Porque quando cê Quando cê faz isso dai Ele conta como Vai Não Não Nossa 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 Pousa Pousa Ai pousou Olha isso quanto que eu ganhei só fazendo esse pulo E agora o que cê vai fazer? Eu vou pegar o aviãozinho Nem sei como que joga de avião Ou tem rádio do avião que isso Dodô mano Não É assim É não O avião é o Dodô 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 ele tem Dodô Opa Opa freia Como que roda? Faz curva o avião Ai meu Deus Ai eu já sei como vou fazer a curva Vou bater aqui Eu bato aqui E pronto Eu fiz uma curva É Parabéns Vamos subir Eu sei que eu me sei Nossa senhora Tô vendo que vai dar velho É É Vai dar Vai dar Ai nossa senhora Será que eu consigo passar por debaixo daquela ponte? Não Não sei Nossa Vamos voar o Rodrigo Calma ai Eu vou tentar fazer com o bicicleta Sai da bicicleta Ó Que que é isso ai? H R H H Tá sei lá Vamos voar 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 Pode desmarcar ali Vamos lá O carro fica mais rápido Não deu tempo Aqui é tipo Tipo o carro do de volta para o futuro Deloria É o Deloria Você tem que pegar uma velocidade certa pra você conseguir sair voando Se não pegar essa velocidade o seu carro não sai voando Voar voar Subir Muito rápido Não É Demais não Pode diminuir a velocidade Não continua rápido o rodeco Continua rápido Não vou cair Ah Vai morrer Não não vai Não tem paraquedas Aqui ó Ah Sai do carro CJ Sai do Ai Nossa quase você morreu Então pessoal Esse foi o vídeo de gostar No joinha Até a próxima Falou Tchau e E E E E E